Se você não guarda o que tem, você não ama essa mensagem, não ama o que Deus quer dizer, vem por conta de qualquer maneira, quando quiser, senta aí criticando a mensagem, criticando o pastor, criticando tudo, tudo que você vê, você critica, nada está bom, nada fica bonito, sempre tem um defeito. Irmãos, nós poderíamos nessa manhã estar dentro de uma religião, eu gosto de dizer, formal e fria, adorando uma deusa, um deus de pedra, de barra, dando dinheiro para faraó fazer pirâmides, Deus sacude tudo isso, nos livrou da marca da besta, da ignorância de lâmina nacional, de um demônio botar nas suas costas e tirar sua roupa, traz você uma mulher sensual, bonita, cheia de borracha no corpo, borracha para frente, borracha para trás, tudo empinado, ela não quer ter leite, mas quer ter borracha, leite ela não quer, mas borracha elas querem, aí quer aquele monte de borracha, esses dias uma dessas, uma pessoa apareceu na televisão, e ela estava com uma serpente, empinada nela, e a serpente mordeu o cedo dela, a serpente morreu, não, mas isso é ridículo, mas é verdade, ela não quer ter o seio, o seio de lei, ela quer ter cheio de borracha, deixei a roupa de borracha, deixei a roupa de borracha, e ela namoreia, sabe o que é isso? É um demônio que está em cima dela, verdade, O irmão teve um sonho, uma moça de um colégio, e ela era uma moça sedutora, e ela botou silicone nos seios dela, e silicone também nos seus glúteos, não dá-se a falar mais simpático, e ele sonhou com ela, e ele viu um demônio, segurando o seio dela na mochila para cima, agarrado nas costas dela, e ela era aquele seio empinado, derrubando homens, são demônios que estão pendurados nas costas das mulheres, dos homens, 200 milhões de demônios, estão soltos pela terra, para fazer o que? Para matar, jogar pessoas no inferno, Deus te livrou disso, Espírito Santo, em vez de um demônio, uma pomba para o Senhor, Glória a Deus, Glória a Deus, é verdade, Deus abriu os teus olhos, tirou sua ignorância, mostrou a palavra, quando ele lisa em sua casa, você é uma pedra da vida, nesse tempo de privilégio, Amém? Amém? Nunca deveríamos entrar naquelas portas, sem vir aqui na frente e orar, onde a palavra é pregada, disse o profeta, vem a meia hora mais cedo, e vem aqui na frente, onde a palavra é pregada, e ore, ore pelo pastor, ore pelos músicos, ore pelos diários, ore pelos colaboradores, por toda a obra, porque a pessoa que está ao seu lado, é um desverseiro, graças a Deus, então quando Deus traz, duas de parte para a igreja, nós não gostamos, isso terá o nosso som, isso põe o pastor, preocupado, porque alguns, vão ter que sair da igreja, porque Deus faz coisas, para mandar a gente embora, nós não queremos, mas Ele faz, isso é o profeta, Ele vai mandar, essa árvore que dá fruto, Deus vai trazer um escândalo, para mandar embora, e Deus vai dar outro, que eu vou parar, aquele lugar, e vai dar valor, para aquilo que Deus dá, e toda vez, que a igreja passa, por dois de parte, alguns estão sendo colocados, em posição, não existe, como, posicionar, pessoas na igreja, sem dor de parte, talvez o pastor, ou até algumas pessoas, que ele mostra, ele vira uma igreja, ele pega, ele diz, o filho dele, a vida dele, os parentes, só a turma, da família, está cercando-se, de privilegiados, é uma igreja, fracassa, a gente vê a política da igreja, são filhos, da tesouraria, está a filha, naquele lugar, esposa no outro, o primo no outro, o cunhado no outro, uma igreja de privilegiados, e ela começa a fundar, é verdade, mas quando Deus, está liderando a igreja, ele coloca, outros para profetas, outros para pastores, outros para isso, outros para a vida, ele está colocando, porque quando, quando aquelas mães heréias, estavam tendo, todas de parte, quando elas tinham, seus filhos, elas botavam o nome, daquela criança, quando elas botavam o nome, aquele nome, as posicionavam, na terra da promessa, é verdade, todas de parte, colocam filhos em ordem, nós não queremos, mas sempre será assim, então, graças a Deus, olha só o que aconteceu, e aí, olha só o que aconteceu, 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 Obrigado.